Olá pessoal, aqui é a Marisa do Mãe Plugada, mais uma edição dos Diários de Estação. E esses dias eu postei no Instagram que eu fiz esse polvinho pro Baby Luca, pro meu filho, né, aproveitando o meu repouso, porque eu tô com placenta baixa, com sangramento de diários, e eu tava praticamente deitada o dia todo. Então, eu fiz esse polvinho pra passar o tempo. Esse polvinho, ele é usado na Noruega e em alguns países, até aqui no Brasil, em algumas maternidades, pra acalmar os bebezinhos prematuros, né? E é comprovadamente mostrado que realmente acalma os bebês. Então, eu fiz como uma naninha. Olha só, aqui fica bem... é bem fofinho, bem fofinho. É simples de fazer, bem simples. E aí eu mostrei no Instagram que eu tinha feito, nesse tempo, uma naninha. Esse aqui eu fiz pro Luca, esse aqui eu fiz pra dar de presente. E as pessoas me pediram pra mostrar como foi o que eu fiz. Gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Eu tô deitada, por conta do repouso. Então, não reparem que eu vou estar na cama, crochetando, tá bom? Pra esse vídeo, é necessário que vocês tenham conhecimentos básicos de crochê. Ponto baixo, ponto alto, anel mágico, tá? E nesses momentos, se vocês não tiverem o conhecimento e não conseguirem captar aqui no vídeo, porque eu não ensino tudo, senão o vídeo vai ficar gigante, peço que vocês procurem no YouTube, tipo, anel mágico. Tem vários vídeos, vários canais bem legais explicando, tá bom? Essa naninha, eles pedem pra que seja feita de 100% algodão, se for pra ser de recém-nascido, tá bom? E muita gente enche com manta acrílica, né? Eu aprendi lá na escola que a Clara vai, na Valgrif, que os brinquedos lá são todos preenchidos no interior de lã pura de carneiro, tá? E o que que eles falam? Que a criança, quando brinca com um brinquedo de lã de carneiro de verdade, a lã, ela tem um efeito térmico muito bacana, que ela fica com a temperatura do corpo do bebê. Então, o bebê tem um aconchego muito maior, porque é como se estivesse com a gente, vamos dizer assim, ela dá vida ao brinquedo, sabe? Então, ao invés de encher com manta acrílica, eu enchi com lã, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Eu modifiquei esses detalhes. Esse aqui eu fiz com linha Amigurumi, tá? Ele fica menorzinho. Esse aqui, se eu fizesse a mesma quantidade de pontos, ia ficar bem maior. Então, eu reduzi os pontos. Eu fiz com linha Barroco aqui em cima. Aí, acabou a linha Barroco e eu misturei três linhas aqui. Duas clegas e uma ane, tá? Pra ficar esse efeito. E aí, eu mostro como que dá pra fazer, misturando o que a gente tem em casa. Porque, né, gente, nem sempre a gente tem tudo. Eu não posso sair pra armarinha pra comprar por conta do repouso. Mas antes de começar o vídeo, já peço que vocês começarem dando um like aqui, que ajuda muito o canal, compartilhando com as amigas, tá? Então, é isso. Vamos lá ver? Eu vou usar pra esse polvinho, essa linha Barroco, tá bom? Olha só, a linha Barroco, 100% algodão, tá? Eu comentei com vocês que isso é importante. A linha Amigurumi também. É 100% algodão. Aqui, ó. É muito importante isso. Dá pra usar a linha Anne? Dá. Só que fica muito pequenininho. Olha o pontinho com a linha Anne. Eu achei que fica muito mini. É tipo metade do que fica o tamanho do Amigurumi, sabe? Da linha Amigurumi. Vai de vocês, o tamanho que vocês querem fazer. Ela é mais grossinha do que a linha Amigurumi, ó. Que dá pra usar também. Da Círculo. Só que reparem na diferença da linha. É bem diferente. Esse aqui eu fiz com a linha Amigurumi, o branco. Olha como fica fofinho. Então, se você fizer com esse aqui, Amigurumi, vai ficar bem menorzinho, tá bom? Agora, se fizer com Barroco, vai ficar maior. Então, eu vou fazer com Barroco dessa vez. Eu vou usar. É importante que seja 100% algodão, tá bom? Pra ir em contato com a pele do bebê. Eu vou usar a agulha da Barroco mesmo. Eu comprei esses olhinhos. Eu vou usar só um parzinho. Ele trava bem, então o bebê não tira, tá? Eu paguei 1,80 de dois pares aqui, ó. Então, eu vou usar um parzinho. Eu não uso manta acrílica pra encher, tá bom? Eu uso lã. Isso aqui é lã pura de carneiros. Por quê? O que acontece? A lã de carneiro, ela é térmica, né? Então, quando a gente entra em contato com a lã de carneiro, ela cria o calor. O mesmo calor do corpo humano. Ela fica na mesma temperatura. O bebê fica muito mais aconchegado quando tá com um brinquedo de lã de carneiro, porque ele sente como se tivesse vida. O brinquedo ganha calor. Como se fosse um calor humano, né? Um calor vivo. Então, eu prefiro fazer de lã de carneiro do que de manta acrílica. A gente vai precisar também... Aqui meu kitzinha. Vai precisar também de uma tesourinha. E de... Marcador de pontos, tá bom? Você pode marcar com uma linha de outra cor também, se não tiver marcador. Vamos começar? Primeira coisa é fazer um anel ágico, tá? A pontinha do fio, né? Seguro aqui com esse dedo. Passo o fio que corre. Cruzo aqui, seguro aqui, tá? Pego a agulha. Passo por baixo. Pego esse, passo pra cá. E... Feito isso... Aquela pontinha solta... Eu vou... Puxar. Puxar. Finalizo. Aqui, com um ponto baixíssimo. Nunca com o fiozinho que você puxou, tá? Com o fio... Que... Com o que vem do fio, tá? Do novelo. E pronto. Fica assim. Aí, você pode puxar ainda mais aquele outro fio. E fica bem apertadinho. Pra começar... O nosso trabalho. Bom, agora a gente vai marcar esse ponto. E agora, eu vou fazer um aumento em cada ponto. Ponto baixo, tá? Então, eram seis pontos baixos. Agora, vão ser doze. Fim da vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, finalizei meus 12 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento. E por aí vai a carreira todinha, tá? Terminamos, né? Agora, a gente vai começar a próxima carreira com dois pontos baixos e um aumento. Um aumento. Vamos pela carreira todinha. Um aumento. Então, foi seis pontos baixos dentro do círculo. Um aumento mágico. Aí, eu fiz um aumento em cada ponto, 12, né? Aí, eu fiz um ponto baixo e um aumento em toda a carreira. E aqui, dois pontos baixos e um aumento em cada carreira. Você, se quiser o polvo maiorzinho, você vai fazer mais uma de três pontos baixos e um aumento, tá? Nesse aqui, que eu fiz com a linha Amigurumi, eu fiz desse jeito que eu fiz e coloquei os três pontos baixos e um aumento agora nessa carreira, tá? Ou você pode descer um ponto baixo em cada um agora, mas até a carreira 15, tá bom? Então, você pode escolher o tamanho da cabecinha. Eu acho que eu vou fazer igual esse, só que vai ficar um pouco maior. São três pontos baixos. Nossa, não esqueçam o marcador, gente. Senão, fica super difícil de a gente saber onde tá. Então, um, dois, três pontos baixos e um aumento. Um, dois, três e um aumento. Um aumento significa dois pontos baixos do mesmo ponto, tá? Um, dois, três e um aumento. e assim pela carreira toda. Prontinho. Agora, nós vamos fazer só ponto sobre ponto, ou seja, um ponto baixo sobre cada ponto que está aqui até chegar na carreira 15, tá bom, gente? Agora, é muito simples. É só ir fazendo ponto baixo, não precisa aumentar, não precisa diminuir, até a carreira 15. Ó, bem simplesinho mesmo. Só ponto baixo. ponto sobre ponto. Eu vou crochetar aqui até a carreira 15 e já volto. Olha só, como eu disse pra vocês, eu desci 13 carreiras aqui, olha o tamanho que tá. Eu já vou começar, então, as diminuições, tá? Então, aqui a gente fez, né, carreira de seis, aumento em todas, um ponto, um aumento, dois pontos, um aumento, três pontos, um aumento. Então, aqui a gente vai fazer três pontos, uma diminuição, nessa outra carreira, tá? E depois, na próxima, dois pontos, uma diminuição, na outra, um ponto, uma diminuição, e depois diminuir tudo. Aí, a gente vai fechar a cabecinha, tá bom? Eu não desci as 15. Se eu descesse as 15, ela ia vir mais ou menos até aqui. E já tá, ó, quase que do tamanho da cabeça, sem eu terminar do meu polvinho com a linha amigurumi, tá? Então, esse aqui é amigurumi, esse aqui é barroco. Ele ia ficar bem maior. Então, eu resolvi descer só 13, tá bom? Se vocês quiserem descer 15, podem descer. Eu preferi deixar menorzinho. Bom, então, agora, a gente vai começar as reduções, né? Um. Dois. Três. Três é ponto sobre ponto. A gente vai pegar... A gente vai pegar esse ponto aqui e vai pular ele, ó. Isso é uma redução. Ó, tá? Então, vamos lá. Um. Dois. Três. E agora, o próximo ponto, a gente pula, ó. Esse é o próximo ponto. A gente não vem nesse, a gente vem nesse. E pula. Nessa próxima carreira, eu terminei essa aqui, essa aqui anterior, eu terminei com três pontos baixos e uma diminuição. Então, a próxima carreira vão ser dois pontos baixos e uma diminuição. Dois pontos baixos... E pula uma diminuição. Vocês vão vendo que vai fechando, né? Ó. E aqui, eu vou fazer a carreira toda, tá? Fazer a carreira toda e já volto. E olha só como vai fechando. Nesse momento que eu tenho uma abertura mais ou menos bacana, eu vou pregar os olhinhos, tá? Se vocês não quiserem pregar olhinhos, vocês podem bordar um olhinho, tá bom? Eu vou pregar esses olhinhos, eles são bem seguros. Eles... Difícil um bebê arrancar, mas enfim. Se vocês quiserem mais segurança, vocês bordam, tá? E assim, o ideal é colocar embaixo e separadinho. Que deixa bem fofo, ó. Olha que amor. Acho que dá pra pôr até mais embaixo. Isso. E aí, ó. Vem essas travinhas. Vem essas travinhas, ó. Então, a gente vem aqui. E... É bem difícil. Dá uma boa pressão. Ó. Vem aqui. Eu acho bem difícil uma criança conseguir tirar isso aqui. Ó. Agora, nessa carreira, eu vou fazer... Um ponto, uma diminuição. E aí, eu vou encher... Um ponto, uma diminuição. Um ponto... Uma diminuição. Eu tenho um furinho de nada aqui, então... Bora encher. Não sei se essa lã vai ser o suficiente. Eu tenho mais lã. Eu tenho um saco enorme de lã aqui. Porque ela engana, gente. Parece que é tanta coisa, mas não é, né? Então, ó. Vamos encher. Bom, então, olha só. Agora, a gente vai fazer diminuições diretas, tá? Arrematar com a agulha, tá? Então, eu vou cortar, ó. Vou arrematar aqui. Vou pegar essa agulha. E vou fazer como se fosse o ponto mágico lá, ao contrário. Prontinho. Fechei. E eu vou... Só dar mais uma másinha. Prontinho. Agora... A gente corta o excesso. E aqui tá a cabecinha do meu polvo. Agora, vamos pros tentáculos. Pra fazer a parte de baixo, é simples. É só fazer 50 correntinhas, mais ou menos. 55 correntinhas, tá? A gente vai fazer aqui, nesse polvinho, com a linha que é da amigurumi, com essa linha aqui. Eu usei 70, tá bom? 70 pontos, porque ela é menor. Lembrando que esse tentáculo não pode ser maior que 20 centímetros, tá? Não vai dar isso pra recém-nascido, como naninha, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu fiz aqui minhas 55 correntinhas. Achei melhor fazer 55. Agora, o que a gente faz? Um, dois, três. Pulo três. E faço três pontos altos, tá? Um, dois, três. Vou fazer aqui e já volto. Então, ó. Veja como ele vai automaticamente formando o tentáculozinho. Então, são aqueles três pontos altos, tá? Em cada correntinha. Então, olha só. Aqui ficou o tentáculo, com a linha barroco, tá? E aí, a gente divide em dois, assim. E coloca aqui, ó. Tá? Vida real, né, gente? A minha linha... Ó. Acabou. Eu tinha um restinho, achei que ia dar certo. Eu preciso fazer quatro desses. Bom, então, olha só. Acabou. Essa linha aqui. E o que eu fiz? Eu tinha duas cléias, que são bem finas, né? E uma ane. Nos mesmos tons, ó. Então, eu tô usando três fios pra obter o mesmo efeito. E não precisa sair correndo comprar a linha. Coisas que acontecem no dia a dia, né, gente? É... O ideal é você ter pelo menos um novelinho da barroco pra fazer. Assim, vocês fazem com tranquilidade. Eu peguei uma sobra, achei que ia dar. De um novelo. Era bem uma sobra. E não deu. Ó, e é tranquilo fazer com os três fios. Mas, enfim. Isso aqui foi uma coisa que eu tive que fazer pra me virar nos 30, sabe? Vocês aí de casa não precisarão disso. Espero. Continuando aqui, ó. Em cada correntinha, três pontos altos. Pra quem não sabe o básico do crochê, gente... Ponto baixo, ponto alto, anel mágico... Sugiro dar uma olhada no YouTube, que tem várias explicações de vários canais super bacanas. E aí, ó, eu vou fazer com os três pontos altos. E aí, ó, eu vou fazer com os três pontos altos. Tá? Olha só. Que gracinha. Ele vai automaticamente enrolando, ó. Ou você pode dar uma ajeitadinha. Mas ele vai... É natural do... Desse ponto ele já ir formando esse... Esse desenho. E aí, ó, eu vou fazer com os três pontos altos. E aí, ó, eu vou fazer com os três pontos altos. Bom, minhas perninhas estão todas prontas. A cabecinha tá aqui. E o que a gente vai fazer? Cada perninha dessa, que a gente fez quatro, né? Uma, duas, três, quatro. Cada perninha dessa, a gente divide ao meio pra colocar. Lembrando que cada tentáculo não pode passar de 20 centímetros. Então, ó, dobra bem ao meio. E essa parte aqui, a gente vai prender aqui. Então, aqui tá o... O círculo mágico invertido que a gente fez pra finalizar. Então, última, penúltima, penúltima carreira, você pode começar... Aprender, tá? Tá, tá? Tá, curso. Você pode usar a mesma linha que você usou pra fazer o trabalho pra arrematar, tá bom? Ou uma mais fina, se você achar que fica mais delicado. Então, ó. Eu passo aqui pela... Penúltima. Tento dar um nozinho aqui também, pra ficar bem firme. Tento dar um nozinho aqui também, pra ficar bem firme. Tento dar um nozinho aqui também, pra ficar bem firme. Tento dar um nozinho aqui também, pra ficar bem firme. Tento dar um nozinho aqui também, pra ficar bem firme. Tento dar um nozinho aqui também, pra ficar bem firme. Tento dar um nozinho aqui também, pra ficar bem firme. Tento dar um nozinho aqui também, pra ficar bem firme. Tento dar um nozinho aqui também, pra ficar bem firme. Tento dar um nozinho aqui também, pra ficar bem firme. Tento dar um nozinho aqui também, pra ficar bem firme. Tento dar um nozinho aqui também, pra ficar bem firme. Tento dar um nozinho aqui também, pra ficar bem firme. Tento dar um nozinho aqui também, pra ficar bem firme. Dá um nozinho, um tentáculo já preso, vamos prender o outro. Divirte assim mais ou menos ao meio. A gente entra com essa gura aqui e solta em algum lugar. Tá pronto o polvilho. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um like aqui, tá bom? E até o próximo vídeo do Diário de Gestação. Eu espero que com notícias boas que eu tenha parado com o sangramento, com a placenta baixa e tudo mais, tá bom? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como identificar se é menino ou menina e eu acabo comentando um pouco da placenta baixa. E tem também um post que eu vou deixar aqui em cima onde eu falo o que tá acontecendo comigo pra quem quiser saber, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.